Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela os segredos Existentes na memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Viva, me embala e dança Em plena multidão De amor explode A paixão, meu coração Não vou deixar Não vou deixar Vou me rebelar Nesse amor Alô, paixão Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração E eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela os segredos Existentes na memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Viva, me embala e dança Em plena multidão De amor explode A paixão, meu coração Não vou deixar Não vou deixar Vou me revelar Desse amor Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.